Olá galera do YouTube beleza bom rapaziada vídeozinho top hoje para vocês aqui trazendo para vocês dois kits X99 muito baratos tá só tem que fazer uma manhãzinha para tá pegando esses kits barato aqui tá mas antes eu peço que você se inscreva no canal ative o Sininho para receber as notificações todas e também convido vocês entrar no canal de promoções aqui do telegram onde eu posso não só cupons os cupons diariamente que estão funcionando mas também alguns itens aí com promoções em destaque como esse SSD que eu até soltei um e shots hoje quem não viu veja 120 GB saindo a partir de 27 reais Beleza então o vídeo tá lá eu ensino como é que você faz para tá pegando aqui tem um procedimento também caso você queira queira ver entre no canal de promoções Beleza então vamos lá pessoal para o vídeo é o seguinte primeiramente é essa semana tá bem ruim de cupons tá então só tem cupons de novos usuários funcionando então caso você queira pegar esses kits aqui com preço que eu vou mostrar para vocês vocês vão ter que ter um trabalhinho de e criar outras contas tá e outra coisa é caso você já tenha utilizado aí o seu aparelho para pegar algum produto aí você tem que pedir algum familiar seu amigo seu caso você não consiga criar outra conta é tiver dando erro você pede algum amigo seu para criar conta para você e comprar para você né quer dizer você você cria a conta no celular de algum amigo seu parente aí que vocês que seja cria uma conta aí você vai lá compra produto depois só você pegar a conta e logar no seu aparelho você só vai pegar o aparelho emprestado para isso beleza e também recomendo caso você for comprar tudo no aparelho que você não compre tudo de uma vezada só né então vamos lá pessoal para tá pegando esses kits aqui que acontece você vai ter criar quatro contas de novo usuário aí e você vai conseguir pegar bem barato tá para poder utilizar os cupons que como não tem cupom funcionando então você vai ter que fazer isso para estar usando os cupons tá e também aproveitar né os bônus de novo usuário de alguns produtos tipo essa placa-mãe que ela está saindo a 429 a maquinista RS 9 e ainda a loja de dar um cupom de desconto que ela vai cair para 418 tá E aí pessoal a gente aplicando o cupom de novo usuário brn1 essa placa-mãe RS 9 vai sair por 372,95 né não tá num preço bem bacana é uma placa muito boa tá e o link vai estar na descrição o processador é um dos melhores aí que a galera pega é o 2640 v3 que é um oito núcleo 16 threads com o lock boost ele opera a 3.4 GHz ele tá saindo aqui a 182 e 9 e aí se você utilizar o cupom de desconto também de novo usuário tá é esse processador vai sair 136 e 15 então tá muito acessível e as duas memórias eu selecionei aqui a da Jumro 3000 MHz não é necessário para esse kit mas como são as memórias que estão mais baratas tá elas estão aqui numa promoção de super ofertas onde o pente de 3000 MHz vai tá saindo a 163 quem quiser pegar para Ryzen ou para Intel de nova geração pessoal também serve que é uma memória de desktop tá para computador normal mas também serve para usar em x99 tá E aí é o seguinte quem quiser ver mais sobre essa memória veja o vídeo que eu postei ontem tá não só essa como outros modelos e aí que que você vai fazer você vai pegar um pente por conta né igual eu mencionei no vídeo de ontem onde é cada pente vai sair 101 em 38 então vai ficar com preço bem acessível esse kit aqui no final do vídeo eu mostro e agora a gente vai para um kit mais barato onde eu tô mostrando aqui a gente vai começar com essa placa-mãe da termite D4 tá você pode pegar RS 9 pessoal mas como esse aqui é um kit mais barato eu peguei a placa-mãe mais barata da 349 e 7 e o envio gratuito e aí a gente aplicando o cupom de novo usuário essa placa-mãe vai ser 303 e 13 o processador é o Xeon 2620v3 não precisa nem é falar sobre esse processador tem playlist de teste no canal do 2640 eu não tenho 2640 mas eu tenho 2630v3 quem quiser acompanhar também tem lista de testes no canal para vocês verem o desempenho é bem semelhante ali entre os dois processadores ele tá saindo 100 reais e 11 centavos então é bizarro custo-benefício e as memórias também selecionei da Junho fiz aquele mesmo esquema selecionei aqui comprei um comprando um pente por cada conta cada pente vai ser 163 com desconto da da loja 147 e você aplicando o cupom em cima dessa memória um pente cada pente 3.000 vai ser 101 38 gay rapaziada para vocês terem ideia esse kit com 2640v3 2640v3 16 GB mais a placa-mãe RS 9 vai sair por 711 86 tá então tá aí é só vai ter um pouco de trabalho para criar as contas aí mas cara olha o preço se você for ver um preço mais simples de um kit 2640v3 ele tá saindo quase 900 reais então aqui é uma economia de quase 180 reais praticamente em relação ao kit montada aí e o kit com 2620v3 a placa-mãe 16 GB vai sair por 577 29 tá só para vocês ter ideia o kit com o 2650v2 16 GB e a placa-mãe aqui ó tá saindo 569 então tá saindo praticamente quase no mesmo preço que o 2650v2 ó se você aplicar o cupom vai sair 524 mas mesmo assim a diferença mesmo aplicando o cupom fica de 50 reais e 2620v3 é melhor né já é bem melhor do que o 268 2650v2 tá então cara os preços estão bem acessíveis é só vocês criar as contas os links vai estar na descrição não esqueça de acompanhar os outros vídeos onde eu postei bastante coisa baratinha e também entre no canal de promoções que você consegue analisar os produtos lá com calma que eu posto para vocês beleza baseado então é isso deixa o like inscreva no no canal ativa o sininho forte abraço e fui